Prótagoras, livro de Platão, tradução de Carlos Alberto Nunes, editora da Universidade Federal do Pará, edição 2002, versão em PDF, disponibilizada pela Rede Mundial de Computadores, livro 29. Concentremos as forças para vermos se estou com a razão. Logo no começo da composição, pareceria contrassenso, querendo dizer Simônides apenas que é difícil tornar-se alguém homem de bem, inserir-se aquela observação, em verdade, o que parece ser um acréscimo destituído de fundamento, se não admitirmos que Simônides a lançou como em luta contra a sentença de Pítaco. Havendo Pítaco afirmado que é difícil ser bom, Simônides o refuta com dizer, não, o que é difícil, Pítaco, em verdade, é chegar a alguém a ser virtuoso. A expressão em verdade não se refere a virtuoso, como se entre os indivíduos virtuosos, alguns o fossem de verdade e outros fossem de fato virtuosos, porém não de verdade, o que viria a ser uma observação simplória e em tudo indigna de Simônides. Devemos admitir que na poesia houve hipérbato da expressão, em verdade, concebendo-se o texto de Pítaco como se o próprio Pítaco falasse e Simônides respondesse, dizendo àquele, É difícil, amigos, ser homem virtuoso, ao que o outro objetaria. Não falas com acerto, Pítaco. O difícil não é ser virtuoso, porém chegar alguém a ser virtuoso, quadrado de mãos e pés e espírito, e extreme de qualquer mancha. Isso, em verdade, é que é difícil. Desse modo fica justificada a expressão em verdade, passando-se o em verdade para o fim, como de direito. Tudo o mais que se segue vem provar que o sentido exato é esse, fora possível descer a particularidade na análise do poema para mostrar como é perfeito em sua composição, pois reúne a graça, a precisão do acabamento, porém um estudo tão particularizado exigiria muito tempo. Prefiro, pois, singir-me à precisão ou à apreciação de uma concepção geral e das intenções do poeta, para mostrar que, do princípio ao fim do poema, não fazê-lhe outra coisa, senão refutar a acerção de Pítaco. Continuaremos a leitura do livro 30 no próximo vídeo. Obrigada e até lá. Obrigada e até lá.